Nunca aqui vou dar bobeira, voto renovado, voto 100% Predestinado pra comer buceta, voto renovado, voto 100% Predestinado pra comer buceta, acabou meu jejum Nunca aqui vou dar bobeira, voto renovado, voto 100% Predestinado pra comer buceta, voto renovado, voto 100% Predestinado pra comer buceta, acabou meu jejum Predestinado pra comer buceta, voto renovado, voto 100% Predestinado pra comer buceta, acabou meu jejum Naquele clima gostosinho, tá só eu e tu, latinha de lança, whisky red é burro Eu vou te tacar o peru Eu vou te tacar o peru Naquele clima gostosinho, tá só eu e tu, latinha de lança, whisky red é burro Eu vou te tacar o peru Puta aqui eu vou dar bobeira Volto renovado, volto 100% Predestinado pra comer buceta Volto renovado, volto 100% Predestinado pra comer buceta Acabou meu jejum Nunca que volta a pôpera Volto renovado, volto 100% Predestinado pra comer buceta Volto renovado, volto 100% Predestinado pra comer buceta Acabou meu jejum Predestinado pra comer buceta Volto renovado, volto 100% Predestinado pra comer buceta Acabou meu jejum Naquele clima gostosinho Tá só eu e tu Latinha de lança, whisky, Red Bull Eu vou te tocar o peru Eu vou te tocar o peru Naquele trem Braga, gostou assim Mas fô eu e tô Latinha de lança, whisky, Red Bull Eu vou te tocar o peru Tieta, tieta, tieta Tieta, tieta, peru Obrigado.